Olá pessoal do canal, bom dia a todos, chegando com um vídeo aqui pessoal, saindo aqui da casa da tia Dora vamos fazer uns correzinhos hoje aqui está mandando ir reto para lá? não, a gente sabe onde é então vamos desobedecer a Dona Guga agora atualizou a esquerda Hoje é dia 5, né? Hoje é. Pessoal, hoje é 5 de julho, terça-feira, 2022, 11 horas 10 minutos. Hoje é dia 5, né? Hoje o dia começou quente já, né? É, mas dentro de casa não. É, dentro de casa tá frio, mas fora tá quente. Nossa, né? Hum. Mas atrapelou assim na linha? A gasolina baixou aqui agora. 5,89. Aqui tá 5,99 a gasolina. Teve um seguidor que pediu pra mim informar o preço do combustível aqui, né? Ué. Então, pessoal, eu tô passando nos postos, eu tô falando o preço aí, viu? Faz tempo. O combustível aqui no estado de São Paulo tá baixando. Essa rua que nós vai é onde, mais ou menos? Só pra mim ter uma ideia. É, lá perto da rodoviade. Ah, tá. Aí, tem que sair por cima do viaduto, pega ali na Universal, né? Então, eu já vou ficar pra cá, viu? Tá mandando pegar na Universal? Tá, subi pro viaduto, ó. Ali é do aninho, ali é do aninho, ali. Eu esqueci. Engraçado, não tem ninguém na frente desse tuxo aí, ele não anda, ó. Aqui que eu tô falando, ele tá mandando subir no viaduto e descer à esquerda. Eu sei que a gente tem um dos metros, a seguir pela saída, à esquerda. A seguir pela saída, à esquerda. Universal, ali na frente. É, tá aqui atrás, né? Não sei. Ó, é nessa rua aqui, ó. É? É, aí, ó. Ai, nossa, eu tava pensando que era a rua, sabia? Naquela rua estreita ali. Ó o cachorro lá no viaduto, ó. É. Ele tá invocado ainda, ó. É, lá, ele tá curioso. A pessoa é corajosa, né? Não dá, mas... O cachorro não tá com coleira, nada. Não dá, né? É, lá que dá uma puladinha aí, que alguém rouba, sei lá. Roubar não tem perigo, o problema é ele pular, né? Se ele pular, já era. Nossa, eu juro, como eu pensei que fosse lá perto da rodoviária, não sei por que eu pensei que fosse pra lá. É, hoje é perto da manhã, não tá naquela rua estreita ali. É, eu acho que é ali mesmo. Nossa. O cara do carro tá segurando o caminhão, hein? É, o caminhão quase bateu. Vou fazer uma rampinha aqui, sem puxar o freio de mão. Dúvido. Vamos ver se eu não volto pra trás? Vamos. Então vamos lá. E vamos ver se o carro não morre também. No momento eu só posso pagar 50 centavos, pai. Ainda bem que é só 50. Aqui, ó. Viu só? Não rodou nem um centímetro. Que número que eu falei? 80... 86... Tá vendo? Ela é baixa. A direita. A direita. Eu vou parar. Ah, é aqui, ó. Onde? Aqui. Mas aqui eu não posso parar. Desce aí. Eu vou parar lá embaixo onde tá aquela moto. Gente, eu vou dar uma paradinha aqui. Como eu vou ficar dentro do carro. Então eu vou dar uma paradinha aqui mesmo, em frente à garagem. Qualquer coisa eu saio. Né? Eu não vou sair. Vou ficar dentro do carro. Então não tem perigo do morador chegar e eu estar atrapalhando ele, né? Vou ficar dentro do carro mesmo. Aqui é uma ruinha bem estreita, pessoal. Vamos lá, pessoal. Agora vamos buscar a tinta, né? Vamos lá buscar a tinta. 11 horas e 25 minutos, pessoal. A cidade tá hoje calma, hein? Vamos lá. Ah, que é essa feira. Vamos parar ali no subterro, né? Subterro, subterro, vamos. Só me fala onde é que eu não sei. Em frente ao cemitério. É ali onde era a feira. Foi aquela feirona. Você mais parou a veia aquele dia? É. Ah, tá. Então se eu entrar na ruinha do cemitério, dá ou não? Entrar na pracinha? Dá, mas... É porque lá não dá pra parar. Deixa eu ver se eu consigo falar com a Ivone e eu. Eu tô de novo. Eu tô de novo. Eu tô de novo. Eu tô de novo. Quer ver aí? Agora não dá pra parar. Vai, é só voltar. Só fazer o retorno aqui, ó. Fazer o retorno. Só que aqui não tem retorno. Tem, tá na pracinha. Aqui sai lá na pracinha, né? Sai. Sai na pracinha, traz os pradinhos. 28 graus. E aí? 28 graus, ó. Temperatura atrás do carro, olha. Quer ver? Quer ver? Não deu pra ver Mas passou aqui Tá com 28 graus de temperatura Esse slayter aí muita gente coloca na frente aqui do caminhão Só que dá multa A polícia rodoviária parar, eles multam e mandam atirar É proibido Por que é proibido? Porque só o ônibus pode usar letreiro no para-brisa E a gente pode ir Por exemplo, o camarada pega um caminhão Bota um letreiro A pessoa que tá esperando o ônibus pode se confundir com o ônibus E dar sinal e pular até na frente Diz a polícia, entrar na frente Pra o ônibus parar Ai, que exagero Olha aí o cara da moto O que que tem? Aqui é contramão Aqui é contramão É que eu só passo a pé aqui Então pra mim tudo faz, né? Nossa, você pode ver O páreo tá bem no meio da pista todinha Vamos ver aqui o valor, né? Isso aí pessoal, já compramos aqui as tintas, né? É achamos ou achemos? Achamos Achamos a tinta aqui Achamos Um preço mais suave Bem suave Preço bem suave dos outros dois Olha a gasolina aqui, ó R$3,79, ó Álcool R$3,95 É isso aí Vamos lá na tia Rita, então? Uhum E depois tirar o xerox aí Desses papel do correio Depois daí vai pra casa, né? Melhorou, né? A gente já está acertada, não? Uhum Tá bom Tira xerox aonde mesmo? Lá onde era Lá onde vem de ração Onde era a antiga Juliana? É Então já vamos passar ali, tirar xerox Pra levar a sua tia e volta Então pode ser também na volta Depois eu preciso ir na farmácia Outra farmácia Comprar remédio pra mim e pra minha mãe E na farmácia Comprar fralda pra minha mãe Depois que horas? Se desse pra ir agora Depois eu não quero sair Esqueceu que tem que ir na Lília ainda, né? Ah, é Tem o correio que eu vou sozinho depois E a Lília que você tem que ir Então a fralda nós faz depois, né? Com a Lília Pode ser? Fora 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 E o bolo da Ibanilda também, além de ser uma delícia, tá barato, bem mais barato, 30 reais mais barato. E o bolo da Ibanilda também, menos mal, né, pois é pessoal, tá chegando o dia de pintar lá, né, fazer aquele vídeo na pintura, né, o pessoal quer ver, você vai gravar? Se eu souber, né. Xinga, eu sei que vai sair, né. Ah, vai, né. Só não me xingando de boca aberta. Ah, vai, né. Não me xingando de boca aberta. 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 Na volta, então, a gente passa na Tia Dora, deixa lá o que ela pediu, daí passa na Ultrafarma, que é caminho, né. Que tira o xingando de boca aberta. Não me xingando de boca aberta. Eu sei que né. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Imagina. É naquela outra que desce, né? É. Só que eu vou descer por aqui e subir por lá. Não, você não gosta de subir. Mas agora eu vou. Tem que ver se eu não gosto muito, mas agora eu vou. Então era só ir por ali, né? Uhum. Tchau. 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 Vai lá. A sua tia, né? É Caminho, né? Aí já fico sossegado Aqui? É Ó, não esquece Domingo, 11 horas Tem que buscar o carro 11 horas 11 horas tem que estar com o rolo Porque eles fecham lá? É na casa dela É até meio dia Ah, tá É só você não deixar eu esquecer Legal, né? Gostou, né? Gostei Então, é isso aí É isso aí, pessoal Domingo tem o bolo, né? Eu pensei que não ia ter bolo no aniversário Lógico que vai ter Imagine Que eu vou deixar você sem bolo E o aniversário tem que ter bolo Você merece, né? Obrigado A Líria não tá lá Não? Tá Fala pra ela que vai Depois do almoço, mas vai lá Mas vai demorar lá? Não, é só pra ver Aqueles negócios lá Então Eu já dei café pra minha mãe tarde Se quiser ir E já? E aí já resolve Então vamos Vamos fazer tudo, então Eu não sou o correio, né? É, o correio fica pra depois do almoço pra mim Deixa eu ver que não é alguém Fala que a gente tá aqui no centro Resolvendo o negócio Deixa eu ver Deixa eu ver É, de um jeito que eu tenho que pegar o celular O outro celular Deixa eu ver Depois do almoço Vamos lá. Vamos lá. Dessa vez eu não vou nem entrar, tá? Aquela hora você viu achar. Ai, o caminhonetone que tem sonho em comprar é uma dessa, ó. A Maroc. Ou então uma S10. É isso aí, pessoal. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Agradecendo aí a todos vocês do canal. Voltamos aqui na casa da Tia Dora. Só que agora eu não vou nem entrar. Vou esperar aqui na rua mesmo, que é só para entregar uns documentos para ela. E depois a gente vai... Vamos para casa. Depois a gente vai lá no Vanelville. Onde tem a moça que faz as camisetas. Vou lá ver uns modelos novos lá. E depois, mais tarde, para o Correio. Resolver uns negócios também. E amanhã... Vamos trabalhar de pintor. Certo, pessoal? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.